Vamos fazer mais um build de build, testando aqui uma build de Ick Divino e Cardia, a deficiência dessa build aqui é mais a speed do meu Cardia, lembrando que ele vai ter aqui mais 200 de speed né, se eu não me engano, é mais 200 de speed porque tá level 5, então ele vai ficar com 631, isso aí é um BO, isso aí é um BO, mas vamos ver o que que vai acontecer nesse teste de hoje tá, então temos o Death Test aqui top speed, vai acelerar o Ick, o Ick vai encher a barrinha do Cardia, qualquer Zika e Atena vai complementar também com mais dois ataques do Ick, então o Cardia vai aumentar a speed e temos ainda o reforço de energia do Doku e da Atena, vai sobrar 4 de energia, temos o Xion que seria aí alguém substituível estrategicamente aí na comp, caso você queira, o ideal seria aumentar a speed de todo mundo né, mas eu não tenho duplo speed né, mono speed aqui né, então tem essa aí a build, temos aí o Ick Divino aqui também, lembrando que essa build aqui dá pra fazer com o Deftero 7 livros tá certo, e vamos aqui no Campeonato de Cavaleiros fazer as nossas diárias e sem banimento né, então vai agilizar melhor pra nós, obviamente Persephone acaba com esse time né, porque Persephone acaba com o Cardia. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ick, Sankseye Awakening, esse vídeo aqui lembrando que, caso você esteja vendo ele bem mais no futuro, o Campeonato de Cavaleiros libera nos três primeiros dias da semana, quando... é a quarta semana tá, depois das finais do Jamiel, é isso aí que eu estou fazendo, não tem banimento, beleza? Ahn, cadê o Cardia aqui? Ok, e vamos ver se vai testar, vai dar certo aqui, ele veio com o Comandante Pandora, infelizmente ele veio ali com a Artemis, que passou do meu Deftero, ele pode esconder alguém, né, estrategicamente aqui, mas pelo menos ele não consegue resetar né, então não vai ter aquele loop, deixa eu ver, a Pandora vai passar do meu Cardia né, A gente pode, se ele não esconder a Pandora, eu posso tentar eliminar ele com o Ick, vamos ver se isso aqui vai dar certo ou não né, ele escolheu a caça ali, então vamos passar aqui o Ick, vamos acertar a Pandora né, já causou dano nela a Espion, já reduziu o dano do Xion também, então vamos ter o duplo ataque aqui da Atena né, pra ver se a gente consegue dar uma eliminada, Mais o dano da Atena também né, olha que como começa ofensivo esse time, ó, já encheu a barra, só que ele ficou atrás da Pandora, tá vendo? Essa aí é a dica, mas vamos ver se eu vou conseguir aqui né, pô foi quase hein, foi quase, foi quase galera, não foi dessa vez, a Pandora vai flopar nossas energias né, eu pensei até em colocar ele de lua nova, o cristal de fogo né, mas vamos ver o que que acontece, Mas, pô, quase queimadura foi ali também, pô, mas o combo foi, foi, não funcionou galera, funcionou, se não fosse a speed tinha funcionado hein, aí depois o card não eliminava ninguém, e vida segue. É, mas o que propô, a comandante Pandora não tem banimento, vamos pra outra luta. Ó, vamos dar a build, vou colocar cristal de fogo aqui pra ver se vai essa 75 de speed em prol do dano, vai dar uma melhorada né, vamos ver o que que acontece e é isso. Sai daqui seu demônio, morre! Pô, é o mesmo cara véi, aí é tenso hein, será que vai dar certo agora? Vamos lá, vai ser a mesma jogada né, não sei se a speed do, do meu card vai dar uma melhorada, mas vamos lá, fazer tudo de novo. Deixa eu pensar aqui. Poderia tentar eliminar um outro alvo também né, se eu eliminasse o Thanatos, não, não vou conseguir, o lance é, se eu não conseguir eliminar essa Pandora, não tem como vencer né. Vamos ver, eu mudei minha build, eu não sei se a 70 segundos de speed vai fazer alguma diferença. Eu acho que não, pra falar a verdade. Ó, passou, 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 mas ele vai poder esconder né, eu não passei o cano, nossa que zica cara. A gente vai esconder agora o card. Podia eliminar ela no fogo, mas o fogo tá causando muito pouco dano. Aí vamos ver se o card vai fazer alguma outra jogada né. Ó, ele não desistiu dela, ó, então vamos tentar eliminar aqui o Milo Divino. É só isso! Ah, foi quase hein, foi quase. Ó, essa aqui pelo menos eu acho que vai dar boa. Quer dizer, ele vai se transformar meu Ikki de novo, mas eu tô com... É, vai se transformar o Ikki. Heap demais. Mas vamos aumentar o dano dele aqui então né, só pro próximo ataque dele. Beleza. Pra ele ter mais roubo de vida, vamos ver se ele vai tancar o Thanatos aqui. O Thanatos sai de que? Ó, ele guardou as energias. Nossa, o... O Milo vai conseguir dar Q em quem ele quiser ali né. Bom, e aí, o que que vocês acharam desse combo do Ikki hein? Ficou da hora. É assim, dá pra você usar o Wish no lugar do Death Terus, mas obviamente o... O Death Terus é mais legal e tal. Vai acelerar permanentemente a... A vida do adversário. Acho que ele tá no automático, o que é isso? Vamos ver se ele... É, ele pode resetar também o Ikki agora né. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, o JG Maker né. Beleza, resetou. É, pelo menos ele não tá no automático né. Vamos acertar aqui. Infelizmente meu Ikki ficou lá atrás. Cadê meu Ikki aqui? Ah, meu Ikki já tinha perdido a vez eu acho né. Nossa, aí deu uma flopada bonita né. Ó, então vamos tentar aqui no Thanatos. Gente, o dano é muito ruim cara. Mesmo se tivesse... Ah, nem mais, tá sem perfuração. Cara, se ele tivesse perfuração, ele não iria bater 120 mil nunca que Pérola de Naga vai dobrar o dano do Cristal de Fogo. Até a lua nova ele iria ter um dano bem... Lero, lero né. Mas a gente vai tentar mais uma vez. Né, essa luta aqui possivelmente eu vou perder. E espero enfrentar um outro player também né. Ó, então ele já veio preparado pra me enfrentar né. Ele colocou de time aqui, o Sukiyo. Sem vergonha. Mas aí a gente, como o Death Terrors ele não vai servir pra nada. Então que ele gaste as energias no Death Terrors também. Então, ele vai ter o Reset da Artemis. Mas aí a gente vai deixar nosso wiki invisível. Eu já vou, já... Gastar a invisibilidade dele aqui também. Então vamos ficar invisível aqui. Ele vai querer usar a invisibilidade. E olha só, o dano que causa né. Já ajuda pro card a tentar dar kill em alguém. Por exemplo, o Saga Maligna aqui. Ele já tá com pouca vida. Isso aí vai agilizar, principalmente se o seu card for muito flop. Tipo o meu. E não conseguir causar dano né. Mas vamos ver. E ele só não pode ir na tena esse wiki roubado. Ó, então vamos lá. Mais um ataque aqui. Então ativou. Vamos ver aqui que ele foi. Foi no Panatão. Perfeito. Ó, eu vou tentar ir no Shun. Ó, foi na Atena. Beleza, o card já não passou né. E aí se eu eliminar e ganhar mais uma rodada. Eu vou... Eu vou ter mais uma ação com o wiki. Mais um ataque né. Beleza, foi. Ó, então vou no Tanato. Já tá falecendo mesmo. Ah velho, o Tanato do cara tava de dente cara. Como assim o cara usa Tanato de dente? Ridículo velho. Mas vocês viram que o combo ia funcionar né. O combo ia funcionar. Agora vai ser travado pelo Shun. Ah, e Zika é demais ali meu wiki né. Ridículo. Ah, jogo ridículo viu. Ah, vamos marcar aqui o... O card já né. Vamos ver se eu consigo dar kill aqui no... No Sukiyo. Ó, Artemis. Ah, ela pode resetar aqui também né. Ah, deixa eu ver. É, vamos colocar aqui no wiki. Ele pode resetar meu card ou ele pode ativar o plano dele né. Ativou o plano. Ah, vou gastar minhas energias tudo. Mas todas né. A gente quer ganhar aqui. Ó, foi perfeito ali na... Na Athena. Ó, agora vamos tentar... Ó, na Artemis né. Vamos tentar eliminar aqui... O Shun. Ah, véi. Você tava com o buff de ataque cara. Que absurdo. De novo. Ah não, esse card véi. Não dá pra jogar com esse card é meu não. Esse card é meu muito ruim cara. Ele não acerta crítico não véi. De novo o Shun travou a gente. Que inferno de Shun. Ai, ai, viu. Então, beleza. Vai aqui no card de novo. Agora vem o Sukiyo né. Ah, vai dar a tapinha. Beleza. É, ele consegue eliminar aqui o card né. Mas o card vai dar o contra-ataque dele também. O card vai dar o contra-ataque. Aí ó, vamos lá. Pô, bateu 200 mil ó. Ele podia ter feito isso antes. Podia ter feito isso antes. Vai lá no... No escudo cara. Aí, o jogo labial. Não vai no escudo não véi. Cara, esse jogo é muito labial um cara. Agora ele pode resetar? Ele pode resetar né. Não tenho certeza. Se ele usou reset. Não, acho que ele não usou reset. E o meu Ik já passou a ver. Ah, de novo pelo reset é o inferno. Ó, vamos lá. Toma. Essa tenda tá gastando assim, energia ao infinito cara. A tenda não reduz a energia dela não. Fica 6 pra sempre. É, então vamos aqui. E aí ele vai eliminar ali. Ah, tinha até esquecido. Já foi uma rodada. Quiste. Quiste demais. Pô, essa aqui foi quase hein. Então vamos de lua nova pra última tentativa desse vídeo. Já tá mexendo raio de saco esse vídeo, hein. Eu não tive nenhuma vitória até agora pra completar as missões, cara. É, vamos ver agora se o Gestalt vai servir, né. Então vem. Vem pra cima aí. Vem pra cima. Agora ele mudou, agora ele mudou. Escondeu ali o Feu. Como eu vou fazer o Ik voar? Não sei ainda. Mas a gente tem que tentar, né, galera. Tem que tentar, né. Pelo menos o combo vai funcionar. E ainda tem um Shun aqui pra curar. Dos inferno. O Kano tá depois. Vamos lá. Ele consegue levantar voo, pelo menos. Não, olha o dano desse Ofeu, cara. Ele não vai conseguir tancar, não, é? Tancou. Tancou, né. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver. O problema é que tá todo mundo cheio de vida aqui no time do inimigo. Tá muito pai, é isso? Olha, ele não arriscou, né. Eu nem sei se o meu gestalt teria dano. Nossa, véi. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, né. Cara, eu posso dizer pra você. Se o Kano tá no time, a tendência é que dê tudo errado. Ó, eu desisto, né. O combo é esse. O Iki voa. O Kardia vai dar um ataque. Vai ganhar uma nova rodada. O Iki vai dar um ataque. O Kardia vai eliminar outro. Vai dar um ataque. Entra no loop infinito. Mas, tenta instruir a conta que na minha conta não dá. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não quero saber de Kardia. Kardia é só vergonha. Se você tá pesquisando sobre Kardia no meu canal, é só pra ver Kardia passando vergonha. Tem que ver replay é do Dante. Se você quer ver o Kardia mitar. Agora, se você vai ter os status do Dante, eu já não sei. Mas a realidade do Ney é outra e é o Kardia flop, véi. Ele não critica esse demônio. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse PVP de dica de combo. A demonstração é outros 500. Eu só apresentei como é que faz. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho